Na semana em que o país se vê diante de um novo massacre em presídio, o plenário tem comissão geral para discutir sistema penitenciário. Em reunião fechada, a CPI do BNDES recebe o ex-ministro Antônio Palocci. Veja como as restrições orçamentárias podem prejudicar o próximo recenseamento. Vai ser um censo com menos dinheiro e menos informações. E o presidente Jair Bolsonaro aparece de surpresa no plenário da Câmara. Foi na homenagem ao humorista Carlos Alberto da Nóbrega. Comissão Especial que discute reforma da Previdência debateu nesta quarta um dos pontos mais polêmicos da proposta, o regime de capitalização. A Comissão Especial convidou cinco especialistas. A grande questão colocada é quem paga pelas aposentadorias. Para entender a profundidade dessa questão, é bom olhar os tipos de sistemas. O modelo que está valendo é chamado de repartição. Nele, o dinheiro da contribuição de quem está trabalhando hoje paga os aposentados de hoje. O modelo de capitalização é diferente. O valor da sua contribuição fica registrado. E você vai receber no futuro o que sua conta individual de previdência estiver rendendo. Os modelos colocam em oposição dois valores muito importantes. O que queremos no pilar básico de proteção? A segurança da existência digna ou a eficiência do mercado financeiro? Parece uma resposta fácil, que é a segurança. Experiência internacional tem sido nesse sentido. O próprio Banco Mundial relativizou sua opinião em matéria de capitalização. A capitalização pode existir, claro, mas em modelos complementares, não no pilar básico de proteção social. A proposta do governo Bolsonaro é um misto dos dois sistemas. Mas a reforma desenha só um esboço. Os detalhes do novo sistema viriam em uma outra lei. Uma outra dúvida é o custo da mudança. O custo de transição em 10 anos, pelo modelo do sistema de cálculo desses custos do UFMI, ficaria em 115 bilhões. E em 20 anos, 985 bilhões. E aí isso vai variar de acordo com o percentual que ficar em uma ou outra camada. Essa é a conta se metade dos novos trabalhadores forem para o sistema. Uma proposta colocada para a comissão é de amenizar essa transição usando os recursos do FGTS, o que uniu políticos de posições bem diferentes. Uma proposta de fazer um regime misto, unindo capitalização com o regime de repartição, talvez até usando um pouco do fundo de garantia, seria uma proposta interessante. É um sistema que mantém uma rede de proteção social, ao mesmo tempo é absolutamente sustentável, porque as necessidades demográficas são muito menores do que a do atual sistema. E ao mesmo tempo estimula e cria poupança no nosso país através do FGTS, através da capitalização. Uma coisa já está clara, o sistema também precisa ter contribuição do empregador. O relator ainda estuda outras mudanças. Eu acho que dá para construir um texto adequado e manter o sistema de capitalização na PEC. Mas vai ter que ter um esforço, um debate intenso ainda sobre isso. A comissão especial que vai debater as mudanças na aposentadoria dos militares foi criada nesta quarta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente Rodrigo Maia no plenário da Câmara. Por 243 votos a favor e 19 contra, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei de conversão da medida provisória 867 de 2018, que traz várias alterações ao Código Florestal. O debate que se iniciou ontem em plenário foi acirrado. Essas emendas jabuti consideradas, elas são contra o direito socioambiental. Por essa forma, nós não podemos ser responsáveis por conduzir um processo que é totalmente alheio à constitucionalidade, ao bom andamento das políticas ambientais aqui no nosso país. Se colocou 30 emendas rompendo com aquilo que foi a aprovação de 2012, que já tinha anistiado 94% das propriedades brasileiras e mais 41 milhões de hectares de terra. Isso aqui é uma violência, é romper com o próprio Código. O que estão querendo é fazer um cidadão que fez manejo da terra dele, coberto por uma lei de 1965 e ele tem que recompor pela lei de 2000. Ninguém terá condição de fazer isso, é um absurdo. Me diga onde é que está na legislação qualquer autorização para desmatar. Não há um único jabuti, como foi dito, porque jabuti seria matéria atípica ao texto. Todas as alterações das emendas acatadas pela relatoria dizem respeito ao Código de Florestal. Quando se prorroga o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, é para que não seja multado um produtor rural que não foi dado a ele o programa para fazer o programa de regularização, o mecanismo para fazer o seu programa de regularização ambiental. Quando se prorroga o CAR, principalmente para o Nordeste Brasileiro, é porque não foi dado pelo Estado as condições para que ele fizesse o seu cadastro ambiental rural. Rebeliões e massacres, como desta semana no presídio em Manaus, mantém autoridades e população preocupadas com as falhas do sistema penitenciário. Nesta quarta, o plenário da Câmara se reuniu em comissão geral para debater soluções. Nos últimos 20 anos, o sistema carcerário brasileiro cresceu 400% e atualmente há um déficit de 288.435 vagas nos presídios do Brasil. Todos os estados do Brasil operam com 70% ou mais da sua capacidade operacional. A população carcerária cresce mais de 8% ao ano. A solução seria construir mais presídios com novas vagas para detentos. Segundo o CNJ, cada vaga nova custa 50 mil reais. Então nós precisamos de um investimento de 1,2 bilhão para superar o número de vagas faltantes. Sendo que esse é o custo baixo, porque o custo alto é o custo de manutenção. Para o juiz de direito Olídice Catanhê de Barros, o Brasil prende muito. E prende muito mal. A grande questão é prender com eficiência. Nós temos que fazer a separação entre aqueles delinquentes que cometem crimes graves, aqueles que cometem crimes de médio potencial ofensivo e os que cometem crimes de menor potencial ofensivo. A gente pente com pouca qualidade porque a gente dá mais valor a crimes vinculados à questão de droga e patrimoniais do que à vida. Uma das ideias apresentadas na Comissão Geral foi a privatização das cadeias brasileiras. Sabemos como as privatizações acontecem. Sabemos quais são os colunhos para escolher quem vai administrar. É preciso parar para refletir que essas propostas vão sempre criar mais vagas. Cria-se a vaga, cria-se o preso. Um preso hoje no país, num modelo não privatizado, custa 2,4 mil reais. E um estudante de ensino médio custa 2,2 mil ao ano. O que nos mostra que nós estamos investindo muito mal nisso. Dandara Tinoco, do Instituto Igarapé, discorda que privatizar vagas em penitenciárias seja a saída para a superlotação dos presídios no Brasil. Fundos rotativos que pensam numa melhor gestão dos recursos obtidos via trabalho, da forma como esses recursos são implementados. Das cooperativas que vêm sendo criadas dentro do sistema penitenciário como uma forma de fomentar o trabalho autônomo. E também o reconhecimento legal de negócios sociais, o estímulo para a criação desses negócios. Agentes penitenciários presentes na Comissão Geral pediram aos deputados a continuidade da tramitação da PEC 372. A proposta de emenda à Constituição cria as polícias penais federal, estadual, municipal e distrital. Pedimos a essa casa que entenda o pleito de nós servidores do sistema penal, que há anos percorremos esses corredores em busca do nosso reconhecimento. Polícia penal já! A CPI do BNDES fez reunião para ouvir Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Palocci conseguiu na justiça uma decisão transformando a reunião da CPI em secreta, sem a presença da imprensa. O depoimento era guardado com ansiedade pelos parlamentares, porque Palocci é considerado pelos deputados como alguém que pode entregar informações importantes para a CPI. E o ex-ministro confirmou que vai sim falar com a comissão, mas não agora. Ele se colocou à disposição, reconhecendo esse parlamento como um ex-parlamentar, dizendo que está querendo colaborar e que esse caminho que ele tomou de estar trazendo as informações que ele conhece, mas que ele não poderia fazer algo que não estivesse de acordo e sujeito até inclusive perder o acordo que ele está homologando de delação premiada. O ministro Palocci, ele, mais uma vez, teria o direito de não falar numa decisão dada pelo ministro Fachin, mas mostra o desejo de falar e só não fez por causa desta manifestação da Procuradoria-Geral da República, para ele não se prejudicar num acordo de delação premiada que está em andamento lá. Então, houve um consenso de que nós marcarias uma nova data para ele voltar à CPI e para ele falar. Ele demonstra a todo momento o desejo de falar. O relator da CPI do BNDES disse que uma nova audiência com Palocci poderá ser marcada para daqui a três semanas. Um recenseamento com menos dinheiro e menor capacidade de gerar informações sobre os brasileiros. As restrições orçamentárias do país atingem também o próximo censo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa discutiu as restrições ao Censo 2020 e os impactos nas políticas públicas dos idosos. Em abril deste ano, o Ministério da Economia anunciou uma expectativa de corte no orçamento do Censo Demográfico de 2020, realizado pelo IBGE. A pesquisa é realizada de 10 em 10 anos e visita mais de 5 mil cidades brasileiras. Com os dados, é possível fazer um retrato da população brasileira e contribuir na formulação de políticas públicas e na destinação de verbas federais a estados e municípios. Na audiência, a diretora do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE informou que, além dos cortes, os questionários usados nas pesquisas foram alterados, o número de perguntas reduzido. Até onde nós sabemos, esse questionário produzido pela direção do IBGE de forma unilateral, porque não contou com o apoio dos técnicos envolvidos na elaboração do questionário, ele foi apresentado como definitivo para o Conselho Diretor. Fernando Geiger é pesquisador do IPEA. Na audiência, disse que a mudança no questionário pode afetar as pesquisas em relação à população idosa, a que tem o maior crescimento demográfico no país. É muito importante na hora que a gente vive essa transição demográfica, em que a população idosa cresce e que a gente precisa conhecê-la e ela é mais presente, inclusive, em determinadas pequenas áreas, ou seja, no rural brasileiro. E a gente está na expectativa de ver o que pode acontecer com esse novo questionário em termos de qualidade. Além disso, para este pesquisador do IBGE, o Censo 2020 pode ficar inconclusivo com o corte de recursos. Isso gera um risco de fracasso da operação que nós não podemos correr. O Brasil é um país maduro com seus processos de realização de pesquisa, não precisa e não deve correr o risco no Censo demográfico, que é a nossa maior pesquisa. A presidente do IBGE foi convidada para participar da audiência, mas não compareceu e não mandou representantes. Sobre o questionário, o órgão informou recentemente que trabalha mais na qualidade e não na quantidade de perguntas. Sobre os cortes, o Instituto declarou que está alinhado com as diretrizes econômicas do país. Se você erra, por exemplo, a expectativa do PIB a partir de um censo mal feito, a partir de uma avaliação prejudicada por problemas técnicos, você pode gerar uma queda de investimento no país. A Câmara acaba de conceder o prêmio Dr. Pinotti Hospital Amigo da Mulher. Um prêmio que já é concedido desde 2010 e premia cinco instituições. Esse ano, 78 instituições estavam inscritas, cinco foram escolhidas. E a gente vai conversar com o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais. Ele é o segundo secretário e a segunda secretaria da Câmara é responsável por operacionalizar a entrega desse prêmio, que é muito importante como reconhecimento e estímulo às entidades que vêm desempenhando um bom trabalho em relação à saúde da mulher, não é, deputado? É verdade. É uma oportunidade para mim única. Cheguei há pouco tempo na secretaria, vou cumprir dois anos de mandato, mas com muita alegria estar aqui hoje representando essa posição e entregando um prêmio que me traz uma referência emocional. Eu trabalhei durante dois mandatos com o Dr. Pinotti e vi o tanto que ele foi importante para a saúde da mulher. Na verdade, eu acho que o embrião das mudanças na área de saúde da mulher, que aconteceu ali na década de 80, de 90, meu pai fez muito parte disso e depois com a atuação dele aqui na Câmara ele conseguiu fazer muitas coisas boas dentro do sistema único de saúde para as mulheres. Mas essa luta não pode ser esquecida. Eu acho esse prêmio um momento importantíssimo para a gente lembrar da importância de cuidar das nossas mulheres, que são quem cuidam das nossas famílias. Chamado à Câmara para esclarecer se as posições do Brasil podem prejudicar as exportações, ministro das relações exteriores, tranquilizou deputados e representantes do agronegócio. A Comissão de Agricultura convocou o ministro Ernesto Araújo para questionar a repercussão da política externa no agronegócio brasileiro. Nós não podemos tratar por uma questão de paixão ideológica só aqueles que eu me afino ideologicamente, não. Nós temos que tratar com os países comercialmente e deixar que cada um pense do jeito que quer. O que interessa é que eles venham a comprar aqui no Brasil. Ernesto Araújo respondeu as perguntas dos deputados de maneira conciliadora. Realmente, quer dizer, eu acho que existe um debate teórico que se pode ter sobre diferentes modelos e tal, mas eu acho que realmente não é o caso de que esse debate interfira nas nossas relações comerciais. Nunca foi a nossa ideia nesse governo, nunca foi exatamente a minha ideia. Nós sempre reconhecemos a importância do mercado chinês, o que sempre nós tentamos colocar é isso aqui. E nós precisamos, assim como na relação com qualquer outro país, partir da identificação correta dos nossos interesses e da percepção desses interesses. O ministro fez uma exposição otimista sobre projetos e as possibilidades de ampliar o comércio internacional, apesar das barreiras que existem. Também fez afirmações polêmicas. Muitos países boicotam exportações agrícolas, ou ameaçam boicotar exportações agrícolas de países que não cumprem determinados padrões ambientais. E isso, acho que às vezes é válido, mas às vezes esses padrões são usados de maneira manipulada. Na opinião do presidente da comissão, o ministro tranquilizou os deputados. Graças a Deus, percebemos que o governo vem numa correção, isso também é importante ressaltar, porque a humildade também de reconhecer alguns erros estratégicos também faz parte de um bom governo. Ele simplesmente foi sensibilizado pelo setor do agro, principalmente com a relação a Israel e a China. Hoje a fala dele leva em consideração o mundo inteiro, porque o Brasil não exporta só para os americanos, exporta para a China, exporta para a Europa, para a Ásia, para tantos outros países, inclusive para o Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro surpreende e aparece no plenário da Câmara. Ele veio prestigiar a sessão solene que prestava homenagem aos 65 anos de carreira do humorista Carlos Alberto da Nóbrega. Eu quero te agradecer, agradecer por fazer nós brasileiros mais felizes todos os dias que você coloca no ar a sua praça. O humorista e apresentador Carlos Alberto Nóbrega é uma das figuras mais conhecidas da TV brasileira. Sessão solene na Câmara homenageou os 65 anos de carreira do artista. São seis décadas de muito trabalho dedicadas ao povo brasileiro e ao humor. Diante de tamanha obra artística e cultural, a Câmara dos Deputados, na qualidade de legítima representante do povo brasileiro, tem a honra de homenagear hoje Carlos Alberto de Nóbrega. Ainda no início, a homenagem foi interrompida com a chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro, que apareceu de surpresa. Bolsonaro, que veio a pé do Palácio do Planalto até o Palácio do Congresso, improvisou um discurso de homenagem. É que o cidadão aqui merece, pelo pai, pela família, pelo programa maravilhoso. Isso nos diverte realmente, refrigera a nossa alma e assim sendo, é um motivo de honra e satisfação vir aqui vê-lo, dar um abraço no froto também, parabenizá-lo pela iniciativa. E dizer que esse é o Brasil que nós queremos, um Brasil alegre, vibrante e responsável, bastante responsável, para marcar um momento ímpar na política brasileira, hoje o interesse do Brasil está acima de todos nós, juntos, tá ok? Muito obrigado aí. A partir daí, um clima de descontração tomou conta da homenagem. Saber que tem um presidente da República tão alegre, tão simpático. Eu estava dizendo do jantar de ontem, que eu, do Getúlio Vargas, do Duta para cá, eu conheci todos os presidentes. Nunca vi um tão simpático. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da homenagem e, ao final da sessão, elogiou a iniciativa de Bolsonaro de vir até o plenário da Câmara. É bom o presidente vir aqui prestigiar o homenageado, prestigiar a Câmara. A gente precisa mais disso, mais de diálogo e proximidade do que de conflito. Acho que o Brasil está precisando disso. O presidente está próximo ao parlamento, é importante. A construção das votações de interesse do Brasil e também do governo passa muito pela liderança do presidente da República, dos seus aliados. Então é bom. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto